Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando aqui no canal agora. Meu nome é Vanessa Lencar, sejam todos bem-vindos. Esse canal tem várias coisas nele, tá bom? Vlogs, dia a dia, mas temos muita, mas muitas resenhas. E se você gosta de resenha, vem comigo conferir mais uma, hein gente? Então já te convido, se inscreva aqui no canal, deixa bastante like no vídeo para mim voltar e trazer mais vídeos para vocês de resenhas. E é isso, conto com vocês, hein? Se inscreva e deixe seu ok. Bora para o vídeo, vem? Bom gente, hoje eu vim trazer para vocês a resenha, deixo o forninho aqui da Britânia. O meu é de 10 litros, tá bom? Ele é bem compacto, cabe em qualquer canto aí da sua casa, apartamento, escritório. É muito bom, é muito válido você ter um, se você trabalha fora, tem no seu escritório ou loja, tem um forninho desse, porque ele vai te atender super bem. Eu comprei, eu já tenho um forno maior, mas eu quis comprar um forninho para estar me auxiliando no dia a dia, nas coisas mais básicas, que nem aqui a gente consome muito pão de queijo. Então ele é super bacana para isso, tá? Olha como ele é leve, gente. Muito levinho mesmo. Ele é de lata, ó. Aqui, ó, ele é a sinox, tá bom? Aqui é vidro, tá? É bem fácil de abrir e fechar, não requer, assim, nada demais. Aqui, ó, é a temperatura que você vai estar escolhendo, 90 graus. Ele vai até 230 graus, tá bom? Ele é um forninho que esquenta super rápido. E aqui, ó, é os minutos, tá bom? E ele tem um time nesse minuto. Se você pôr 10, 15, na hora que tiver pronto o alimento, ele vai estar pitando para você, tá bom? Atrás dele, ó. O meu já tem há um ano e pouquinho e eu adoro ele, gente. Custou super baratinho. Eu comprei o meu no Extra. Vê aí certinho os lugares que vendem dele, que você pode encontrar por um preço super bacana. O meu é 127 volts, né? Seria o 110. Tem 800 watts de potência, tá bom? O cabo dele eu achei bem interessante, que é bem resistente, ó. Bem grossinho, né? Aqueles cabos que... Mais frágeis, né, gente? E ele é de três pontos, tá bom? O pino dele. Agora eu vou mostrar aqui dentro para vocês. Ah, e aqui, ó. Ele fala que aquece, né? Também assa biscoito, torradas, pizza, peixe, peito de frango, carne. E também, gente, aquela comidinha que você faz, leva no serviço se você tiver um desse, ele é super bacana para estar resquentando a comida, né? Ele vem com essa assadeirinha, tá bom? Vem com ela quando você compra. E esse aqui é bem bacana, que eu andei vendo em outros aí forninhos, que essa gradinha aqui não sai para limpeza, e essa daqui sai, tá? Eu andei vendo um da Mundial aí, que você puxa, a gradinha não sai. E esse aqui, ó, bem legal, né? Você pode estar tirando para lavar e tudo mais. E aqui por dentro, gente, ó, ele tem duas resistências, tanto essa aqui de cima, quanto essa aqui de baixo, tá vendo? Então, ele aquece tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Bem bacana. O pão de queijo sai bem assadinho. A comida que você coloca, ele aquece muito rápido. Assim que você já liga, ele já começa a aquecer, tá bom? Então, ó, eu vou ligar ele um pouquinho para vocês verem como que fica. Ele aquece tão rápido, que essas duas aqui, ó, fica bem vermelhinha, parecendo que tem uma lâmpada. E como vocês podem ver, não tem lâmpada dentro do forninho, tá bom, pessoal? Então, eu vou estar ligando na força, só para demonstrar como que fica, tá bom? Ele ligado. E aqui, ó, o time dele, se eu pôr um pouquinho, ó, ó o barulhinho, aí ele vai parar esse barulhinho só na hora que acabar o tempo dele desejado que você colocou, tá bom? Olha lá, o time. Aqui, ó, ele é bem flexível, roda bem facinho, mas aqui ele já tem um pouquinho de, ó, na hora que você gira, já é um pouquinho mais resistente para você estar mexendo, tá bom? Então, eu vou ligar ele aqui só para demonstrar para vocês, tá bom? Como fica ele ligado. Bom, já liguei ele na força, vou colocar aqui, ó, dez minutinhos, ele acende essa luzinha aqui, ó, indicando que está funcionando. E o que eu quero mostrar para vocês é essa plaquinha de aquecimento, como ela fica, tá bom? É bem rapidinho, assim que a gente já liga, ele já começa a aquecer, parecendo que tem uma luz ligada, mas não, é por conta da resistência dele mesmo. Bom, gente, eu liguei ele, né? Ele está super aquecido, e veja que a resistência dele fica bem vermelha, ela esquenta rapidamente, tá vendo? E o barulhinho, ó, continua. Só vai apitar na hora que ele desligar, tá bom? Eu vou tentar pegar ele aqui, só para você ver a resistência de cima. Ele está bem quente. Vou encostar ele assim, ó. Está vendo a resistência, gente? Bem vermelha. Na hora que você coloca um bolinho para assar, porque dá para assar até bolinho, tá, gente? Aqueles redondinhos pequenininhos, você pode pôr uns quatro, eu tenho a regulagem de altura aqui, e fica super de boa o alimento. Ele tem, como ele tem a grade embaixo e em cima, né, de energia, ele tosta bem, e ele consegue esquentar bem rápido o seu alimento. Está vendo? Olha lá, ó. Bom, gente, então, essa foi a resenha. Só para demonstrar o produto, se você está com dificuldade de encontrar um para você, para se adequar aí no seu cantinho, esse daqui eu super recomendo. Além dele ter um custo bem em conta, ele atende todas as minhas necessidades, tá bom? Se você estiver procurando por um, esse aqui eu comprei no extra. Então é isso, gente. Se vocês gostarem da resenha, eu peço por gentileza que deixe o seu ok, se inscreva aqui no canal. Aqui tem várias resenhas, sempre algum produto que eu compro diferenciado. Eu gosto de estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, eu super agradeço. Olha o clique. É isso aí, pessoal. Tchauzinho. Até a próxima resenha ou até o próximo vlog aqui do canal.